Bom dia, gente! Começando aqui mais um vlog pra vocês. Hoje é segunda-feira, eu, Sté e minha mãe. Estamos indo pra Orlando, fazer umas comprinhas, passear. Enfim, faz tempo que a gente vai pra Orlando. Até que faz bastante tempo até. E vou levar Sté, né, que essa aqui... Tá escuro, pra vocês verem. Adoro Orlando, hein? A gente adora Orlando. Vamos passear, né? Sai um pouquinho aqui da hora de tampa. Pra vocês comigo, então. Chegamos aqui em Orlando. Uuuu! Chegamos. Gente, tá lotado. Nem tá frio também. Tá lotado, não entendi o porquê. Não tem nenhum feriado, nem nada. Mas tá bem cheio, comparado com outros dias e vezes que eu vim. Vou mostrar pra vocês, já é uma promoção boa. Temos aqui, ó, na Banana Republic. Olha isso. Terecha o telefone aqui carregando, com um carregadorzinho, ó. E ele limpa também, ó. Sanitize. Ah, é. E limpa também. Olha a coisa bonita. Infeta. Olha isso, gente. Nunca vi isso antes. Comprei, gente, umas blusinhas. Depois eu mostro pra vocês. Cé Fó também fez a festinha, o cartão de crédito dela. Fez bling, bling! Fez a festinha. E sério, teve um perrengue. A gente voltou, agora tá de boa. Mas antes, minha mãe, ela perdeu o cartão dela, gente. Eu fui pagar uma blusinha. Falou, ops, não tem, não tem cartão. Ficou desesperada. Mas no final deu tudo certo. A gente chegou na loja e o cara, eu falei. Moço, então, perdeu um cartão dourado, sei lá o que. A gente começou a voltar no caminho, né? É, voltamos no caminho. Não achamos. Aí chegamos na primeira loja que a gente foi. Aí eu falei pro cara, moço, então, esse cartão dourado, você viu? Aí ele começou a perceber que tinha uma coisinha ali que ele achou parecida. Aí ele encontrou e agora tá aliviada ali, ó. Né, mãe? Já tá aliviada. A mãe parecia um, sei lá o que, correndo no negócio, no outlet. Foi engraçado. Não julgo, faria igual. Mas o cartão não tem 100, a pessoa faria. É, o cartão aqui não tem 100, ou seja, a gente tá em outlet. Então, não sei, eu acredito em boas pessoas, mas, né? Vai que a pessoa ver o cartão no chão, pode usar. Mas, enfim, achamos, agora estamos de boa. E continuamos as comprinhas. Outro agora. E olha isso, gente. Isso aqui me lembra muito a Nati Vossa. As cores, as roupas, sabe? Bem power. Eu gostei dessa calça aqui. Olha que linda essa cor. Acho que ela é flare embaixo. Olha, os casacos da Gucci. É, não tem preço, a gente tá correndo. Ah, não, tem sim, R$1.800, esse casaco aqui. Olha. O tamanho disso, gente. Isso é o quê? Olha o brinco. Minha orelha cai com o negócio desse. É um brinco. Eita. Muito girada. Agora na Adidas. E olha o que a Sté encontrou, esse tênis aqui. Olha que linda. Por R$24,98. Então, foi aqui no Brasil uns R$300. Caramba, tá bem barato. Esse também, ó. Branquinho com detalhezinhos aqui. A loja tá com bastante gente. Tá bem cheia. Dá pra ver agora. Mas, tipo, ali no caixa tem bastante gente comprando. Então, deve ter uma coisa boa, né? Estamos passando aqui, ó, gente. Do lado do Sea Road. Olha isso. Olha o tamanho da montanha-russa. Meu Deus. Medo. Não tem coragem, não. Estamos aqui, ó, num restaurante brasileiro. Aqui, ó, pedimos bife, parmaigiana. Milhãozinho brasileiro, arroz e suco de baracujá. Maravilhoso. Parece do Rabilis. Bem naturalzinho. E mandioca. Agora viemos esse outlet aqui, ó. Que é, tipo, igual o Orlando Vineland. Só que agora estamos na International Drive. Estão passeando aqui também. Por enquanto eu comprei só três blusas. Uma bonitinha e outra que é, tipo, mais de boa, assim. Vamos lá em casa. Mas estamos aqui, andando. Entrei agora aqui, ó, na Victoria's Secret. E olha o paraíso. Olha isso. Muita coisa. Isso aqui é o que? Creme? R$4,99 cada. Aqueles cremes que a gente gosta. A brasileira adora. Chocada. Olha isso, gente. Para quem gosta de lingerie, assim como eu. R$3,99 calcinhas. E, assim, muita calcinha. Tipo, sem zoeira. Olha, a loja inteira de calcinha. Eu piro. Tem para todos os gostos, tamanhos, enfim. Estou pirando. E também tem pijama aqui. E aqui também temos pijamas. Mas eu estou meio frustrada. Porque, assim, o meu toque, assim, se rir está fácil. Olha, ai, que delícia. Aqui, ó, também tem pijama. Mas eu estou frustrada. Porque, gente, olha isso. Tem cor de bolinha aqui. Aí não tem o conjunto embaixo. Tipo, meu toque não agradece. Né, mãe? Meu toque não é favorável. Que estranho, né? Nada a ver. Tipo, sei lá, meio nada a ver. Mas tem várias blusinhas bem gostosinhas. Bem lindinhas. Gente, sério. Eu sou muito fata da presente. É pijama ou meia. Aqui na Express. E, gente, estou precisando seriamente de blusa. Então, ó, eu vi esse body aqui. Dá para usar com jeans. Fica super bonitinho preto. Só que daí eu ia levar ele. E eu estou com esse daqui, ó. Que eu pirei. Olha que lindo. Você pode usar ele com o ombro só. Ah, calma. Tá difícil, gente. Vou mostrar. Pera aí. Eita. Gente, eu estou cega. Eu não enxergo com a coisa na minha frente. Mas, ó. Olha que lindo. Com jeans. Com shorts e cintura alta. Muito a minha cara. Achei muito fofo. Acho que vou levar esse em vez do preto. Porque ele é muito básico. Gostaram? Comprei aqui, ó. Na Express, galera. Um body. Ah, mostrei para vocês já. Estou falando suspense à toa. Mas, enfim. Ele era 26 dólares. 26,97. E agora... Calma, eu estou gritando. Então, o body estava 26,97. Aí eu tinha um negócio lá que eu nem sabia o que eu tinha. De mail, reward, sei lá o quê. Aí saiu agora por... Ficou por 12 e alguma coisinha. Ou seja, um belo de um deal. Gostei. Maravilhoso. A Esté também usou esse negócio de colocar o e-mail dela. E pagou a meia dela, basicamente. Que ela comprou. Então, vamos lá conferir a compra da Tefão também no canal dela. É isso, gente. Eu amo as minhas meias. As meias dela. Ô, compra bonita. Mas é isso, né, gente? A gente pode, né, gente? Americana versus brasileira. Ela foi para a bola e a gente compra a meia, né? Ai, eu amo. Mas como pode, né? Eu amo. Mas estamos aqui passeando ainda, gente. Ó, como o dia inteiro rodando. Orlando City com a Tefão. Com aquela fominha, né? Aí a Esté já falou. Estou pensando no Vanilla Ice Latte aí. A Esté já virou americana. Já virou americana essa menina. Para quem não sabe, quem não ouviu nosso vlog, a Esté provou Vanilla Ice Latte. Que é um... É um café gelado, basicamente isso. Tem gelinho lá. É muito bom. Minha mãe não suporta, mas eu amo. E aí, porque a Tefão junto nessa e agora ela gosta também. Então virou americana total. Aí estamos aqui. Vamos ver o que acha o Starbucks para pegar. Estou aqui, ó. Com o meu Vanilla Ice Latte. A Esté, ó. Pediu um grande, ó. Um pequenininho. Ela já falou, ei, gostei demais. Pediu. E agora eu também peguei um Butter Croissant. Porque, gente, sério. Está bem friozinha aqui em Orlando. Está um vento gelado. Só que, né? O que adianta? É pedir um Ice Latte com um gelo puro. E um negócio quentinho, né? Mas tudo bem. Vou comer aqui a minha mãe também, ó. Vai comer que está passando mal, já, de fome. Vem de família isso. Saindo do Hot Latte. Minha gente, sério. Está frio. Tipo, frio mesmo. Um vento, assim, bem gelado. Está o maior calor mais cedo. Não entendi o porquê. Do nada essa temperatura abaixou. Mas estamos indo agora na Disney Springs, eu acho. São 6h15, gente. Nossa, a gente está há muito tempo aqui em Orlando. Maravilhoso. Tiramos fotinhos e tudo mais. Agora vou dirigir. Vamos na Zara, na Disney Springs. E mostro para vocês quando chegar lá. Agora aqui na Disney Springs. Está muito lotado. Eu já gravei muito para vocês no meu canal. Só que hoje está bem lotado. E para quem não conhece, Disney Springs é o antigo downtown Disney. Que tem vários restaurantes, lojinhas. Enfim, bem bonitinho para passear. Vou mostrar para vocês. Olha como está cheio isso aqui. Plena segunda-feira, tá? Olha isso. Está bem. Estou feio. Claro que chegamos aqui na Zara, né? Porque é o nosso point. Eu e a Esté somos loucas. A calça que você comprou. Ah, é parecida mesmo. É essa cor? Não, não é. Não é diferente. Aqui essa blusa, que linda. Eu e a Esté, a gente tem o mesmo estilo. Por isso que somos as minhas amigas, né? A gente mira e vai. Exato. A gente não quer sair juntos, não está nada. Exato. A gente sempre foi assim. Eu e a Esté sempre tivemos o mesmo estilo. Literalmente a mesma roupa a gente tinha. Literalmente, toda hora. Agora mudou. A gente foi de Children's Place para a Zara. Olha que maravilha. Essa aqui é Extra Small. Está R$35,90, eu acho. Maravilhosa. Fiz umas comprinhas na Zara. Gente, fiz muita comprinha hoje. Eu estou muito feliz. Eu também soltei as frangas. A gente já comprou muito, já comprou meia. Ela comprou uma sacola, eu estou mostrando a colinha. Maravilhoso. A gente comprou muita coisa. Quando já em casa eu mostro para vocês. Olha aqui as comprinhas, ó. Eita, hoje foi dia de estrago. Olha que beleza. Gente do céu. E a gente voltei aqui. Bom, ontem fui para Orlando, como vocês viram. Só que eu não mostrei as comprinhas, né. Eu simplesmente capotei. E hoje, vou mostrar o que eu comprei para vocês. Olha esse conjuntinho aqui, coisa mais linda. É tudo criança, tá, gente. Eu comprei na seção de criança, mais barato. Perfeito. O conjunto deu R$25,90, se eu não me engano. Ele é laranja, bem lindinho. E eu gosto, ó, que ele fica... Está vendo? Ele fica um pouquinho acima do calcanhar. Então, eu gosto de calça assim. Está bem confortável. O meu tamanho de criança é Lorde, tá. E eu comprei esse daqui na seção Kids, tá, gente. Porque para mim funciona. Mais barato também. Então, ó, adorei. Paguei R$25,90, alguma coisa, no conjunto todo. Tinha várias cores. Laranja, branco, rosa e acho que amarelo. Mas eu nunca tive um conjuntinho laranjinho. Eu falei, vou usar. Mas ficou assim, ó. Tem bolso. Até um pouquinho de popozinho para mim, ó, beleza. E é isso. Então, comprei nas áreas esse daqui. Esse body aqui foi outra compra que eu fiz na Express. Eu não sei o preço agora. A gente estava dizendo R$17,00 alguma coisa. Calma aí. Eu vou ver o conto para vocês. Mas, ó, ele é bem bonito também. Você pode usar ele ombro a ombro. Pode colocar um para cima e outro para baixo. A alcinha. As duas para cima. Tanto faz. Fica bem bonito. Nossa, olha isso. Como ficou a silhueta, né? Deu um round. Adorei. E a calça é minha, da Zara. Você já conhece. Mas achei lindo também. Tinha várias cores. Tinha preto, branco e essa cor aqui. Mas como eu tenho tudo branco e preto, deu uma mudadinha. Então vamos para o próximo look agora. Comprei também na Zara aqui, dessa blusinha. Olha que estilosinha. Amarela. Muito fofa. Nossa, achei... Nossa, gente. Sério. Quero viajar. Olha que bonitinha. Muito fofa. Eu paguei... Essa blusa aqui, ó. Paguei R$30... Blusa não, né? Jaqueta. R$39,90. Eu pego M de criança de blusa. Ai, tem até capuz. Agora que eu vi. Nossa! Tudo. Eu amei essa blusa aqui da Zara. Olha isso. Tá muito fofa. Bem... É tipo crop top, rosinha. Só tinha essa cor, eu acho. Mas ficou muito bonitinha. Ai, gente. Não me achanes. Com essa calça, então, ficou perfeita. Vou sair assim, já preparada, já. Adorei. E você pode usar ela assim também, sabe? Mas eu gosto dela. Com o bracinho, o ombrinho, a mostra. Essa blusinha comprei na H, né? Olha que gracinha também. Bem fofinha. Branquinha básica, com o botãozinho aqui. Vai com tudo também, ó. Jeans, shorts, enfim. Tava precisando. Também comprei essa daqui, essa roxa. Gente, eu não tenho blusa básica. É muito raro ter blusa básica. É... Eu comprei essa daqui, meio lavanda, né? Esse lavanda é uma cor? Cor não é lavanda. Lavanda é uma cor? Acho que é. Enfim. Ó. Bem fofinha também. Por fim, esse look aqui que eu amei. Look não, né? Só a blusa mesmo. Mas eu coloquei com shorts. Esse shorts que você já conhece. Ele é da Zara. Comprei ele há um tempinho atrás. E essa blusa aqui, eu comprei ela... A Ann Taylor. Olha que linda. Não é muito lisa a cor? Se eu achei muito a cara dela. Eu adorei essa cor também, lavanda. Tipo, nunca... Nunca achei uma blusa assim, dessa cor. E desse estilo. Aí eu adorei. Olha como ficou. Eu coloquei com shorts. Deu um contraste bem legal. Mas eu vou usar com calça. Enfim, várias coisas. Eu amei. Essas foram compridas, galera. Comprei bastante coisa. Olha isso. Comprei muita coisa, na verdade. Ai, tô feliz. Não sei se eu mostrei no vlog já esse sutiã. Mas se eu mostrei... Enfim, vou mostrar de novo. Comprei esse sutiã aqui da Victoria's Secret, gente. Pra ir com aquela blusa minha que deu a maior polêmica no meu Instagram. Que eu não consegui achar um sutiã que ia com ela, né? Aí eu achei esse sutiã dessa cor aqui. Que é a mesma cor... Não a mesma cor, né? Parecida com a cor da blusa. Então, se aparecer um pouquinho, não tem problema. Mas eu tava, assim, chocada. Porque o meu número, normalmente, daqui nos Estados Unidos, de sutiã, é 32A. Gente, fui pra 30A. Tomara que caia. Olha que coisa bonita. Mas foi bom, porque, ó... Coube perfeitamente nos meus seios. E também, ele tem essa... Sei lá, é bem mais forte essa fita aqui. Não me deixa cair, sabe? Tomara que caia. Ai, pirei. E aí vem com essa fitinha também que você pode usar, né? No sutiã. Então, foi isso, gente. Foi isso mesmo. Até foi um happy birthday adiantado. Pô, você tá de palhaçada, né? Não, eu falei, vou dar agora, antes que eu esqueça. Happy birthday. Por que você fez isso? Por quê? Porque, ué, seu aniversário tá chegando. Falei, mês de março. Não tem coisinha, tá? Então, perdone isso. Nossa. Não tô nem acreditando. Não, não liga a embalagem, tá? Tá fofinha. É da U, tá bonitinho. Não precisa. Tem umas coisinhas aí. É uns goodie bags. Garota. Happy birthday. Até foi um faderniversário. Se você vier e ficar na casa dela aqui, de graça, não é presente. Até foi um ganho uns negocinhos de nível, gente. Olha que fofo. Gente, amo. Você viu que o meu pó é por causa do meu pó que tá cagado? É isso? Não, pior que não. Ó, nem pensei. As coisinhas fofas. É um foundation em pó? Acho que é, aqui ó, finishing powder, base, que acho que ele adapta ao seu rosto. Nossa, e tem SPF. Tem tudo, Fih, né? Gente. Primer. Quer atender o telefone? Então, tem dois pós da Bare Mineral. Incrível. Acho que um é pra só matificar e o outro dá uma corzinha com a SPF 15. Mara. E vem um pincel mara pra viagem, ó. Olha que fofo. Até foi um viagem há pouco, né, gente? Ai, gente, é perfeito pra mim. Aí tem um mini primer também. Perfeito pra minha viagem. Ela volta ao mundo. Ela volta ao mundo. Olha que demais. Adoro. Que tudo. Temos também, nossa, vou usar isso hoje que vai apertar o ó. Acho que ela sabe, né? Ela viu que ela... O meu uso da Baphs. Overnight Treatment, vitamina C. E é marcoreana, ou seja, deve ser bom. Deve ser bonzão, marcoreana. Vê o cheiro aí. Ai, ruim. Eita. Ah, tem uma... Nossa. Cheiro bom? Senta esse cheirinho de riqueza. Hum, bem marca, assim, top, né? Nossa, gente. Olha isso que eu gosto. Coisa boa na cara. Olha isso. Daí, gente, gente, eu não sei o que é muita coisa. Não, é que você gosta de coisa de máscara, né? Até fã, gente. Olha o olho da tefã, os cílios. Olha pra cá. Olha isso. O bichinho gosta das coisas. Eu falei, uai. Que maravilha. Morphe é bom. Morphe é tudo. Eu tinha o mini. Olha o tamanho do pincel. Nossa, gente, aqui pra dar aquele gato. É, filha. Babado. Amei, Jujão. Coisinhas, uns mimos. Lindo. Marcoreana também, que eu adoro essas coisas coreanas. É tudo. O povo tem uma pele maravilhosa. Claro. Pra levar, tipo, na bolsinha, sabe? Bem fofinho. Vê se é bom. Vê se é hydrating. Ai, que fofo. Será? Vai estourar na cara. Oi. Que estranho. Tá saindo? Ah, saiu agora. Mara. Muito bom. Hum, delicinho. Uma badaninha na bolsa. Olha a bolsa. Fofo, né? É o melhor pra gente da vida. Gostou, Tefão? É bem... É só um mimo mesmo. Realmente uns mimos. De sério, Júlia, não precisava. Este, então, foi o vídeo. Gente, essa aqui é a blusinha que eu dei pra vocês, o sutiã. Então, ó. Tô usando o sutiã, inclusive, agora, ó. Boom. Perfeito. Ficou top. Mas foi isso, gente. Então, vamos pro Orlando. Pra gente da Tefão, já está dado pra ela. Já está dado? Já. É isso que fala? Gente, foi um processo horrível. Me perdoem. Mas é isso, entenderam. Então, deixa o seu like. Começa aqui embaixo. Compartilha esse vídeo. Me siga lá no Instagram. Que eu tô postando muito meu dia a dia por lá. Reels. Enfim, bastante conteúdo também. E se inscreva no canal. O que mais? Deixa o seu like. Aquela coisa. Vocês já sabem, né? O esquema. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí